Em 1997, me formei jornalista. Fui a primeira jornalista paraibana a mediar um debate político-eleitoral no meu estado. Sempre me senti livre para falar o que eu penso. E aqui no SBT, a verdade e o profissionalismo estão ainda mais próximos de mim. Eu sou Raquel Scherazade. Credibilidade e informação. SBT Brasil, nesta segunda, 20 para as 8 da noite.